Não sei se você sabia, mas há mais de 100 anos atrás o Brasil conheceu uma outra pandemia. Essa pandemia veio da Europa, veio dos Estados Unidos, chegou no Brasil por navio, chegou no navio demerara que a portou em Recife, depois desceu para Salvador, chegou no Rio de Janeiro e a Santos e de lá foi tomando todo o território nacional. Naquele contexto ela foi chamada de gripe espanhola, um nome sem dúvida equivocado. A Espanha levou a fama justamente por causa do contexto internacional. Esse era o último ano da Primeira Grande Guerra Mundial e justamente como a Espanha não estava dentre os países que faziam parte do evento, lá a imprensa era livre, ou seja, não havia qualquer proibição e qualquer negacionismo no sentido de falar da gripe. Já nos outros países envolvidos na guerra o medo era muito grande, porque essa estranha gripe estava matando as tropas ou enfraquecendo as tropas dos dois lados da contenda. O pobre da Espanha levou a fama. Mas para vocês terem uma ideia, na Espanha essa gripe era chamada de gripe francesa e além do mais, gripe bailarina. Isso porque os vírus dessa gripe iam mudando muito. Ela era também conhecida como gripe dos três dias, por causa da ligeireza e da letalidade. Eu sempre digo que quando existem muitos nomes é porque a contradição é tão grande que ninguém chega a um consenso. Bom, a Heloisa Starlin e eu escrevemos, estamos publicando agora um livro sobre a gripe espanhola, que nós chamamos de Bailarina da Morte. Esse é um livro que trata, sobretudo, do Brasil e que mostra como crises sanitárias como essa sempre levam a muita desestabilização. Os governos tendem a negar a importância desse fenômeno na saúde, tendem a criar todo tipo de remédio milagroso e tendem a repetir situações que nós vivemos no nosso presente. Pensados nesses termos, nós não evoluímos muito. Naquela época, em 1918, muita gente resolveu utilizar remédios na base do sal de quinino. Já naquele momento, as autoridades médicas e sanitárias não confiavam no sal de quinino, que era melhor para malária do que para combater a gripe espanhola. Ao contrário, se dizia que as pessoas que tomavam sal de quinino, muitas vezes desmaiavam, tinham zumbido no ouvido, taquicardia, e não faltaram aquelas lendas urbanas dizendo que o sujeito tomou sal de quinino, caiu na rua, o cocheiro passou recolhendo os corpos e a pessoa foi enterrada viva nos cemitérios. Não sabemos se é verdade ou não. O que nós sabemos é que história é exercício de mudar, mas também exercício de repetir. Eis que o sal de quinino é transformado no que nos dias de hoje? Na cloroquina ou na hidroxocloroquina. Ambos os remédios têm a mesma composição química e ambos são utilizados originalmente para o mesmo mal, a malária. Vejam que em 1918, as autoridades médicas já não autorizavam o sal de quinino. Hoje, a cloroquina também é altamente não autorizada pela Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, o governo brasileiro, ao invés de enfrentar, prefere usar essas ideias de que, enfim, Covid-19 é apenas uma gripinha, as pessoas atléticas vão sair dela sem maiores problemas e que, para isso, basta usar a cloroquina. Nem em 1918, nem hoje, esse tipo de recurso tem o poder de funcionar. Gripe não acaba por decreto oficial. Gripe, pandemia, epidemia, elas acabam se nós seguirmos os roteiros e os protocolos dos cientistas da Organização Mundial da Saúde. Não é o que está ocorrendo no Brasil de 2020, tampouco ocorreu no Brasil de 1918. Se vocês quiserem saber mais, perguntem para mim, para a Heloisa Starling, ou então leiam o nosso livro que já está na pré-venda e que se chama A Bailarina da Morte. Um abraço para vocês. Tchau!